Muito boa tarde, meus queridos! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Antes de mais nada e antes de eu começar esse vídeo, deixa eu lembrar vocês que se vocês estão vendo esse vídeo, vocês já fazem parte desse canal maravilhoso. Se você está vendo o vídeo pelo Facebook, Twitter ou Instagram, corre lá no YouTube rapidinho e se inscreva nesse canal. O vídeo de hoje é mais um para o bloco do Me Vira em 10. O Me Vira em 10 é um bloco que nós estamos fazendo para mostrar como os brasileiros se viram para fazer dinheiro quando a situação fica apertada, não é? Eu quero apresentar para vocês uma amiga minha que mora no meu coração, a gata é poderosa e hoje ela vai estar falando um pouquinho para vocês e mostrando o trabalho dela aqui. Então, assim, olha, quero apresentar para vocês a Juju, Juliana Carlin. Tudo bem, meu amor? Olá, pessoal! Como que você está? Olá, linda! Então, gente, para quem não conhece, essa é a Juliana. Então, hoje nós viemos mostrar um pouquinho do seu trabalho e também falar um pouquinho de como você começou isso. Mas, primeiramente, para que todo mundo fique conhecendo, só vamos explicar um pouquinho de como é que você se vira em 10 para fazer esse trabalho que você está fazendo. Explica um pouquinho para a galera aí do trabalho que você faz. Então, pessoal, acho que a maioria de vocês também já me conhecem, né? De vez em quando eu faço as minhas lives. O meu forte é com manicure e pedicure, né? E agora eu estou com novidades também, para quem ainda não sabe. Hoje, fazendo alongamento de cílios, com várias técnicas diferentes para vocês que estão aí querendo dar um up no olhar, né? Design de sobrancelha. Então, assim, você está fazendo unha, você faz cílio, você faz limpeza de sobrancelha. E hoje, o que é que nós... Porque hoje eu sou cobaia, né, gente? Como vocês estão vendo, esse bloco é maravilhoso. Por quê? Porque nós não viemos aqui, Juliana, só para falar também. A gente quer mostrar um pouquinho para a galera como que o trabalho procede. Hoje nós vamos estar fazendo a minha sobrancelha. Uma depilação egípcia, facial, tirando todas as peludinhas, aqueles pelinhos que, às vezes, a gente nem consegue ver direito para estar deixando... E dói, né? Vai doer? Não, um pouquinho. Um pouquinho? É, só no começo, mas depois eu costumo. E a sobrancelha? É, a gente vai estar fazendo toda a limpeza em volta da sua sobrancelha para dar um up aí que está precisando. Não, está cagada, né? Exatamente. Então, bora lá, gente. Bora lá dar uma olhada nesse trabalho e vamos começar a mostrar um pouquinho para vocês. O trabalho da Juliana. Isso aí. Vem junto com a gente. Vem lá. Então, Ju, explica aí para a galera como é que vai funcionar isso da sobrancelha primeiro. Então, a gente vai estar fazendo uma limpeza primeiro, né? O excesso dos pelos. E logo em seguida eu vou vir com a linha, a chamada depilação egípcia, né? A maioria conhece com esse nome, para estar tirando todo aquele excesso que a gente às vezes não consegue ver a olho nu, uns pelinhos muito fininhos e que a hora que você faz aquela depilação com a linha, sai totalmente, fica com a pele bem lisinha. Então, ó, bora lá, vamos dar uma olhada. Começando? Mas deixa eu perguntar, Ju. Diga lá. Quanto tempo que você mora aqui em Bristol? Eu já tenho de Bristol 13 anos praticamente, 12 mais ou menos. E veio para cá como? Porque eu me lembro que você até me falava que você morava em Londres, né? Exatamente, eu morei dois anos em Londres e depois eu conheci o meu esposo e acabei vindo para cá, né? Constituir família. Agora a gente está aí dando, né? Se virando nos 10, como diz o seu quadro, para poder ajudar na renda em casa e podendo cuidar dos filhos ao mesmo tempo e cuidar da casa e aquela coisa de vida de mulher, né? Normal, básico. E, Ju, como que foi esse negócio de começar a trabalhar com estética aqui? Então, eu comecei a trabalhar com isso na época quando eu dei entrada no meu visto, né? Que eu ainda não podia estar trabalhando nem nada. Então, eu pensei, por que não começar a atender algumas clientes fazendo unha, né? E era aquela história de fazer para a vizinha, para a mãe, né? Para as amigas. E aí eu fui pegando a prática. Então, eu comecei a trabalhar com isso até que o meu visto saísse e eu pudesse trabalhar fora, como todo mundo, né? Mas aí, quando o meu visto saiu, eu acabei parando com esse negócio das unhas, né? Retomando depois de alguns meses. Aí eu fazia sempre a domicílio, tinha já clientes fixas, né? E conciliando com o meu outro trabalho que eu tinha também. Então, só que daí quando o meu filho nasceu, claro, eu tive que parar dia domicílio, não tinha como eu estar indo levando criança, aquela coisa toda, né? E daí agora você está fazendo outras coisas também, que você começou com o sírio. Eu me lembro que você foi para o Brasil fazer curso agora. Exatamente. Eu estive no Brasil agora no meio do ano. Fui lá, me aperfeiçoei um pouquinho para estar... E quais custos você fez lá no Brasil? Foram esses de design de sobrancelha e aplicação de extensão nos cílios, né? São três técnicas diferentes. Então, eu estive me aperfeiçoando um pouquinho para poder trazer mais técnicas para a mulherada. Vai lá, já faz unha, já faz sobrancelha, já faz uns cílios, já sai linda. Já sai pronta de lá, né? Já sai pronta, exatamente. Eu achei mais engraçado ainda agora, que ela estava falando do curso de unha e tudo mais. E eu estava dando uma mordida na minha unha, que eu falei... Gente, ela vai me dar um tapa na minha mão. Não, gente, não carrou a unha perto de um manicure, pelo amor de Deus. Ai, eu literalmente falei... Meu Deus do céu, ela vai dar um tapa na minha mão. E se as pessoas quiserem, Ju, procurar você depois desse vídeo, se tiverem interesse... Porque, gente, eu quero deixar bem claro também que nós viemos fazer esse vídeo aqui. Mas claro que se você for encontrar, e eu quero deixar isso claro também, a Juliana lá na casa dela. Tem todo um armamento esperando. Sim, lá a gente não vai estar fazendo aqui no sofá. Tem a maca tudo certinho, uma iluminação boa para estar vendo qualquer pelo possível que eu possa tirar. Eu vou enxergar ele, você não se preocupe. Eu quero deixar isso claro para vocês, porque eu chamei ela para vir aqui fazer vídeo comigo. Porque eu quero também mostrar, eu queria conversar com ela. Mas eu quero deixar claro que se você for lá encontrar a Juliana para ter o trabalho dela... Tá tudo muito lá preparado para receber você no melhor conforto e tudo mais, tá? E se as meninas quiserem procurar você no Instagram, no Facebook, o que elas têm que procurar, Juliana? Ju Carlin Nail no Facebook ou Ju Carlin Underline Nail no Instagram. E para quem preferir, está me mandando WhatsApp ou uma mensagem, você pode estar me procurando pelo telefone 078-9829-4330. Pode me mandar mensagem, WhatsApp, ou até mesmo estar ligando e a gente conversa pessoalmente para estar marcando o seu horário. E a gente vê o dia que fica melhor para você estar vindo aqui dar um up na beleza. Arrasou! Assim, eu como vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui já, que eu já estou fazendo o meu up, porque quero lembrar vocês também que eu já vou usar este vídeo como meu franchise, que eu estou já... tem que te agradecer, hein, Juliana? Porque esse vídeo chegou numa hora maravilhosa, porque sexta-feira, dia 20, tem favela chique, gente! Eu vou chegar, além de chegar maravilhosa, como sempre, minha sobrancelha vai estar poderosa, gente. Então, assim, vocês se preparem para essa festa de Natal, porque ela vai estar maravilhosa. E, claro, para quem está vendo esse vídeo, você ainda tem tempo de ir lá, correr, ligar para a Juliana, para conseguir fazer o seu cílio, fazer as suas unhas, para estar preparado para a favela chique. Então, gente, não perca tempo. Vamos lá, na linha agora! Eu coloquei bem pertinho aqui para vocês verem como é o processo. Ai, gente! A dorzinha que depois eu acostumo. Nada! Aqui! Nossa, a gente não realiza quanto pelo a gente tem no rosto, né? Demais! É só quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho que a gente... Nossa senhora! Gente do céu! Vocês não têm ideia da quantidade de pelo que eu tenho no rosto! Ela, literalmente, ela está tirando todos os pelos do rosto. O que eu já fiz esse tipo de tratamento é que aqui, assim, às vezes, crescem aqueles pelinhos. E que com o prestobarbo não adianta, não sai. Porque também se você ficar passando o prestobarbo na bochecha, daqui a pouco você vai virar um lobisomem, né? É isso aí! Ai, eu falei para vocês! Gente do céu! É muito pelo, é muito pelo, é uma macaca! E essa parte é uma parte bem sensível! Nossa senhora! Eu, literalmente, eu devo ser um espanzé, Jesus! Nossa! Você vai continuar gostando de mim depois de hoje? Ai! Assim vou... Ai! Gente do céu! Quanto pelo! Nossa, eu não sabia que eu tinha tanto pelo no rosto de jeito! E é isso aí! Eu acho que por hoje conseguimos dar um trato aqui no... Nossa senhora! Tá? Tá vivo? Gente, olha só! Mas assim, olha, nem ficou tão vermelho! Ficou vermelhinho aqui... Na hora sempre fica um pouquinho, né? É normal! O bracinho, assim, que você quer dar uma paradinha assim no comprimento dele? Ai, seria perfeito! Tadá! Gente, vou mostrar agora pra vocês... Olha só aqui! Primeiramente, Ju, olha... Maravilhoso! Uma das coisas, gente, que eu gosto muito, principalmente, eu acho que um profissional, ele tem que ser intuitivo e escutar, principalmente, como que o cliente tá falando. Uma das coisas, gente, que eu sou muito... E eu fico muito feliz quando... Não só porque é amigo meu, mas em qualquer tipo de profissional que eu vá, eu gosto que ele esteja entendendo aonde é que eu quero ir com o tratamento que eu tô fazendo. Exatamente! E você tá de super parabéns! E vocês tão vendo, eu acho que é mais um vídeo pra mostrar que se você quiser... Se você quiser fazer dinheiro, se você quiser trabalhar, acho que uma das coisas que é importante é se esforçar e... Exatamente! Aqui a cidade tá cheia de oportunidades e... Vamos lá, cada um com o seu dom, cada um tem um dom diferente, né? E vamos lá, trabalhar... Se ajudar, né? Se ajudar, né? Vamos lá, gente, olha... Em clima de Natal, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal maravilhoso! Um ano novo cheio de oportunidades, né? Saúde, que é o mais importante pra todos nós! E sim, bora, né, galera? Como eu falei pra vocês, gente, Favela Chique tá aqui, ó! Sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 10 horas da noite! Favela Chique, festa de Natal, vai tá bombando em Bristo! E eu espero que vocês tenham olhado pra esse vídeo e pensado... Gente, quero fazer meu cílio, quero fazer meu rosto, cadê as minhas unhas? Eu tenho que tá preparado pra essa festa! Então, se você que tá vendo esse vídeo e quiser entrar em contato com a Juliana, o telefone é... 078-9829-4330 Então, olha, Ju, muito obrigada pela presença aqui! Obrigada! Assim, você sabe que minha casa sempre tá aberta e eu fico muito feliz sempre de ter você aqui! Muito obrigada! Muito obrigada pra você que está vendo o vídeo! Quero lembrar que se você está vendo o vídeo e se você pegou o vídeo pela metade, corre lá no comecinho, porque a gente passou aqui um momento maravilhoso! Onde você vai estar vendo o trabalho que a Juliana fez! Não deixe de se inscrever no meu canal, Peralas do Ricardo, gente, é o facinho! Peralas do Ricardo no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, esperando você lá! Gente, tem vídeo novo chegando todos os dias esperando você! E claro, não deixe de correr lá no Instagram da Ju e seguir ela também, porque sempre tem novidade! Então, ó, um beijo! Um Feliz Natal pra vocês! E a gente se fala no próximo vídeo! Até mais! Tchau, tchau!